Você que encontrou, diga amém. Assim está escrito na palavra do nosso Deus. E Eliseu enviou um mensageiro a ele, dizendo, Vai e te lava no Jordão sete vezes, E a tua carne virá novamente a ti, E tu serás limpo. Porém, Naman ficou irado, E foi-se embora e disse, Ah, eu pensava, Ele certamente sairia até mim, Se pôria de pé diante de mim, E clamaria o nome do Senhor, seu Deus, E bateria a sua mão sobre o local, E me recuperaria da lepra. Não são Abã e Farpar, Os rios de Damasco, Melhores do que todas as águas de Israel? Não posso eu me lavar neles e ficar limpo? Assim ele se envolveu a partir em fúria, E um dos seus servos se aproximaram, E falaram a ele, dizendo, Meu pai, Se o profeta tivesse te pedido a fazer uma coisa grande, Você não teria feito? Quanto mais agora, Que ele te diz, Vai, lava-te, E ficas limpo? Então ele desceu, Mergulhou sete vezes no Jordão, Segundo o dizer do homem de Deus, E a sua carne retornou como a carne de uma pequena criança, E ele ficou purificado. Amém. Glória a Deus. Olhe para mim, meus irmãos, Lendo esta passagem, Estes versos, Não posso Deixar de Perceber e verificar que Existe um nível Dentro deste Contexto, Desta história, Que está sendo, Não vou dizer contradito, Mas Enfrentado, Entre aspas, Haja vista que o capítulo 5, Começa a história dizendo que Namã não é qualquer pessoa, Namã é alguém poderoso, É alguém famoso, É alguém de nome, E apesar de tudo isso, A Bíblia faz questão de dizer que Existe uma lepra nele, Namã de si mesmo, Se coloca numa caminhada, Afim de Purificar aquilo que Talvez O estivesse Atrapalhando Nessa sua jornada Poderosa, Nesse Seu ministério De nome Que ele exercia Dentro do seu país, Os irmãos sabem melhores Do que eu, Que Quem era general E exercia Uma posição de influência Dentro desta nação, Deste país, Ora dito, Ele Não era alguém simples, Era alguém que Colocado em uma Um vislumbre, Ou um pedestal, Poderia assim dizer, É visto por todas as pessoas, E tido como Um espelho, E agora Namã que Possui esta lepra, Alguns estudiosos, E eu pego carona disso, Dizem que Ele fazia as questões de Esconder aquilo que possuía Da grande maioria do povo, Imagine um povo Saindo a guerra, Soldados com espadas, Lanças e escudos, E tendo À frente deles, Um general Chamado Namã, Que talvez Não tivesse A sua saúde Em perfeito estado, Talvez a moral Deste exército Ficasse abalado, Então Namã entendia Que A purificação De sua lepra, Não dizia A respeito Somente a ele, Mas todos aqueles Que conheciam A sua condição, E embora Esta lepra Fosse Escondida Por baixo De sua armadura, De seu poderio, É necessário Que haja Uma movimentação De Namã No capítulo 5, Ao receber Uma contradição, Dizendo Quem dera Você estivesse Diante do profeta Em Israel, E ele lhe purificasse Disso que você tem, Namã recebendo Esta palavra, Esta mensagem, Sai do seu lugar De comodismo, E se coloca Em caminho Do profeta, Mas entre ele E o profeta Ele é encontrado Por um desafio, E o desafio É exatamente esse, Não precisa nem Se achegar O profeta, Da onde você está Da meia volta, Entra no jorradão, Mergulha sete vezes, E você ficará Limpo de sua lepra, Vocês leram comigo, Eu não preciso Fazer muito rodeio, Que Namã Ficou irado Em fúria Partiu dali E a justificativa De Namã Era exatamente Essa Tem tanto lugar Melhor na minha terra Tem tantas águas Tão mais límpidas E purificadas Rios tão mais majestosos A qual eu poderia Mergulhar Enfiar minha cabeça Assim envolvido Por essas águas Que agora o profeta Me pede Para mergulhar Dentro do rio Jorradão Eu entendo Que o que está O que está sendo pedido A ele É algo fácil Demais E a palavra Usada É exatamente Essa Se fosse te pedido Algo muito Maior Muito mais Poderoso Muito mais Difícil Você não faria Se fosse pedido Um valor Exorbitante Você não pagaria Se fosse pedido Tantas coisas Além das suas Limitações Você não gastaria Todas as suas Forças Para alcançar O seu milagre Agora que o profeta Lhe coloca Algo tão simples É só chegar Na beira das águas E mergulhar Dentro das águas Você está criando Contenda Conta esta palavra Eu entendo O sentimento De Naman E agora Que eu mantenho Essa introdução A vocês Eu queria que vocês Mergulhassem Dentro da mentalidade De Naman Para eu entender O porquê Que ele negou Em um primeiro momento Mergulhar Dentro das águas Do rio Jordão Você reparou Que a palavra Que Naman Lança de volta É como uma Padronização Do que ele Teria de fazer Ele diz Eu pensei Que o profeta Viria até mim Colocaria mão Na minha cabeça Levantaria as mãos Para os céus E diria Deus desce Com teu fogo E com a tua glória E colocando a mão Na minha carne Sobre o lugar Que está ferido Ou sobre a doença Profetizaria a cura E eu seria curado Então vocês percebam Que pela cabeça De Naman Existia um Uma padronização Do que ele Deveria fazer Irmãos Não me tenham Por palavra pesada Mas dentro do reino De Deus Nós entendemos Certamente Estas coisas Não existe Padronização Quando se diz Respeito A quebrar Uma liturgia Quebrar algo Que já está Padronizado Por nós Para alcançar Algo que Deus Colocou Que nós fizéssemos E aquilo que colocamos Diante de Deus A alcançar Observe que ele mesmo É quem diz Com as próprias palavras Eu já tinha uma Padronização Do que eu deveria fazer Eu já vim Com a mente Possa Naquilo Que eu deveria fazer Já vinha Um automático Do que eu deveria fazer Mas nesse dia O culto proposto Foi diferente O culto proposto Não foi Levanta a mão Para o céu O culto proposto Não foi Abaixa a cabeça Para receber óleo O culto proposto Não foi Vai descer fogo Da glória Sobre ti O culto proposto Foi hoje É você Quem vai descer Hoje não é Deus Quem manda fogo Hoje é você Quem desce Hoje não é a mão Que se levanta Hoje é você Quem desce Hoje não é Um são Que repousa Hoje é você Quem desce Eu posso abrir um parênteses E dizer que Nós precisamos Sim entrar na casa De Deus Com as nossas Expectativas Nós entramos aqui E esperamos que Deus cure Deus fale Deus levante Deus abre Afinal de contas Se nós não viemos aqui Alcançar isso de Deus De quem mais Nós alcançaremos Mas quando Deus nos Encontra aqui Eu posso Colocar vocês Na linha de tiro Talvez a palavra Que ele traga A nós esta noite É a mesma palavra Que confronta Na mão Eu sei o que Ninguém sabe Eu conheço O que ninguém conhece Eu entendo O que ninguém entende Eu sei aonde está Escondido Por baixo Da armadura E eu sei Que se o profeta Levanta a mão E ora Você até se sente melhor Eu sei que se o profeta Coloca a mão no local Você talvez até é curado Porém você precisa entender Na mão Que essa lepra Não é só física Está muito mais Enraizado e atrelado E agora eu entro Vocês que estão Me observando Vão entender Que estão olhando Para uma carne Para um corpo E se eu tivesse Uma ferida na minha carne No meu corpo Os irmãos perceberiam De olho Só que de fora Para dentro Olhariam para a minha pele E diriam Jonathan tem ferida Mas com carinho Irmãos Vocês que conhecem O corpo Cada um tem um Uma ferida Não é feita De fora para dentro Nesta situação A lepra não é algo Que trabalha de fora Para dentro A lepra é feita Por algo que entra Para o lado de dentro Afeta no lado de dentro E depois começa A resfalar Para o lado de fora Eu sei que talvez Alguém já ouviu Uma palavra Cerca disso Dizendo Eu já sei Jonathan A lepra É o pecado E eu não desvio Deste assunto Aliás É um caminho bom Mas permita-me trazer Um entendimento Diferente Aos irmãos Aqui esta noite E dizer que Neste sermão Nesta pregação Para nós Aqui esta noite A lepra de Namã Não é pecado A lepra de Namã É algo Que estava Do lado de fora Entrou Para o lado De dentro E começou a afetá-lo De dentro Para fora Até que alguém Visse isso Que o estava Afetando E o ministério Que ele exercia Poderoso De general Começou a ser Afetado Por aquilo Que entrou No lado de dentro A ponto dele Ter que esconder Com uma aparência Com uma armadura Com algo Que escondesse Aquilo que enxergam Mas meu irmão Eu sei Que eu vou Falar uma palavra Que talvez Seja pesada Aos nossos ouvidos Eu evangelista Jonathan Carlos Poderia subir Neste altar E esconder De vocês Algo que ninguém Conhece Mas Deus Ainda conhece Tudo aquilo Que está escondido Por baixo Das armaduras Que colocamos Eu posso Colocar um terno Uma gravata Uma saia Um vestido Eu posso Pentear meu cabelo Colocar um perfume Mas Deus sabe O que está Do lado de dentro Resvalando Para o lado de fora Por isso Irmã Nós conseguimos Entender Que lepra Deixou de ser Só física Neste caso Já está Afetando algo Muito mais Espiritual Muito mais Enraizado Você quer ver Quando nós olhamos Para dentro da Bíblia Nós encontramos Coisas exteriores Que são causadas Por coisas interiores Eu vou abrir um parênteses Para que os irmãos E as irmãs entendam Lembra de uma mulher Viúva Carregando o filho Que está morto E encontra Jesus Na porta Da cidade de Naim Jesus vai olhar Para ela E vai dizer assim Juventude Pare de chorar Não chores mais Se fosse eu No lugar dela Sabe o que eu diria Se tu não quer Que eu chore mais Jesus Então levanta O que está morto Na minha vida Tu está mandando Eu não chorar E agora você Que está mandando Eu não chorar Conhece a minha situação Sabe que eu sou viúva Não tem quem cuide de mim E agora tu manda Eu parar de chorar Sabendo que aquele Que cuidava de mim Também morreu Mas sabe porque Que Jesus manda parar De chorar Mesmo sem ter levantado O que está morto Porque imagine vocês Jesus olhando Para o que está morto E dizendo Levanta E agora pegando Aquilo que está morto E entregando Na mão desta mulher Sabe o que aconteceria? Ela talvez não tivesse Capacidade Suficiente De cuidar Daquilo que Jesus Acabara de fazer E sabe porque Talvez não tivesse Varou Porque Jesus entende Que lágrima Não é lágrima De cebola Neste caso Jesus entende Que é algo Que ocasionou dentro E está resfalando Do lado de fora Irmãos e irmãs Existe um psicológico Envolvido Existe um espiritual Envolvido A mulher não está chorando Por chorar Existe uma machucada Existe uma ferida Existe algo Dentro do coração Que está fazendo ela Chorar do lado de fora Aliás Eu lembro Quando eu perdi Meu avô Eu lembro Quando eu perdi Meu outro avô Eu lembro Quando eu perdi A minha avó Eu lembro Quando eu perdi Meus irmãos Lá da igreja Que faleceram Por causa de doença E como eu chorei Fiquei triste E alguém que olhasse Para mim Diria assim Jonathan Está chorando por quê? E eu diria assim Eu estou chorando Por causa do que Eu estou sentindo Do lado de dentro Então a lágrima Que rola fora Não rola por rolar Rola porque Eu estou sentindo Algo Do lado de dentro Quem olha para mim Diria assim Dá Então me mostra Esse algo Mas não dá para eu Pegar a tristeza Apalpar ela E entregar na tua mão Não dá para eu Apalpar o vazio Entenderam Na direita E entregar na sua mão Então é algo Que não pode ser visto Que está do lado De dentro Ocasionando coisas Do lado de fora Física A lágrima Que é tocável Traz esse pensamento Para dentro De 2 Reis Capítulo 5 E você verá Que na mão Tem uma lepra Mas lepra Que não é causada Por ela mesma Alguns biólogos Vão dizer Que existe vírus Ou bactéria Ou outras coisas Que estão do lado De dentro Ocasionando feridas Ou manchas Do lado de fora Existem outros Que vão dizer Que são células Cancerígenas Então é algo Que não é visto Ocasionando feridas Em lugares Que são vistos Só que o problema Irmão Não é algo Escondido Ocasionando ferida Onde todos enxergam Sabe qual foi O maior problema De Namã? É tendo algo Escondido Que ninguém enxerga Ferindo aquilo Que todo mundo Enxerga Ele pega uma armadura Coloca por cima Das feridas E diz assim Dá pra lutar Mais um dia Dá pra pelejar Mais um dia Dá pra embanhar Espada Mais um dia Dá pra levantar Lança Mais um dia E com carinho Com respeito Talvez até dê Pra lutar Mais um dia Talvez até dê Pra caminhar Mais um dia Talvez até dê Pra meter mão Em lança Mais um dia Mas com carinho Com respeito É que eu falo isso Pra que é? Que você vai esconder Feridas Pra que é? Que você vai esconder Coisas Pra que é? Que você vai colocar Uma armadura Por cima Se já foi dito Uma palavra a você Não precisa lutar Ferida Não precisa desembanhar Espada ferido É só tirar A armadura Por um instante E mergulhar Dentro das águas Sete vezes Entenderam? Na esquerda Eu vou falar Pra direita agora Porque o que não tem De gente Neste Brasilzão E eu Minha esposa Que a gente viaja Às vezes pregando Que ao visual De outros Tá muito bem Ora muito Prega muito Canta muito Tá todo dia na igreja Sorri E tá sempre Com o sorriso Estampado no rosto Mas não adianta Botar a armadura Do sorriso Não adianta Botar a armadura Da pregação Não adianta Botar a armadura Do louvor Não adianta Colocar a armadura Do tá tudo bem Ele conhece O que tá escondido Por abaixo Da armadura Talvez vocês Me vejam Pregando aqui Mas só ele Conhece As feridas Que o tempo Causa Talvez você Viu esse jovem Escantando aqui Mas só ele Conhece as feridas Por baixo Das armaduras Entenda Que eu não tô Falando de pecado Entenda Que eu tô Falando de algo Que está do lado De dentro Que está Ocasionando Outro algo Do lado de fora E está sendo Escondido Por armaduras E a palavra De Eliseu É Vai ficar Colocando a armadura Por cima De feridas Até quando Tu está Na presença De alguém Que não quer Camuflar As tuas feridas Ele quer Curar As tuas feridas Eu falei Vou falar De novo Foi em forma De profecia E profetizo De novo Deus não quer Camuflar A tua ferida Deus quer Curar As tuas feridas E quem dera Oxalar Alguém pegasse Esta palavra Eu libero Uma terceira vez Hoje não é Início de madrugada De camuflagem Quebra hoje A armadura Da aparência Chegou a noite De curar Aquilo que está Escondido Oh Aleluia Jesus Eu sinto Deus Aqui Irmãos Irmães É com carinho Com respeito Eu falo isso Nós estamos Vivendo momentos Em nossa era A qual a nossa geração Nunca viveu antes Momentos em que Precisamos Precisamos Nos isolar Nos abster De muitas coisas E por esses dias A minha irmã Foi desesperada Para mim Minha irmã de sangue Diaconisa Juliane E ela me mandou E ela me mandou Uma mensagem E disse assim O que eu respondo Para essa irmã Porque a irmã Questionou ela Dizendo Eu não tenho Mais fé Em Deus E a minha irmã Veio dizendo assim Não, mas você Precisa acreditar Em Deus Eu disse Eu disse para ela Para a minha irmã Diaconisa Juliane Ju Este problema Não é descrença Em Deus A pessoa Crê que Deus Existe Só não quer mais Acreditar Nas promessas Do que Ele faz Nas coisas Do que Ele fala E quando Nós começamos A se aprofundar Nessa conversa Pastor Nós começamos A descobrir Que houve Várias frustrações Dessa pessoa Porque ela colocou Algumas esperanças Em Deus E Estas esperanças Foram acumulando Em cima de outras Esperanças E a palavra De final dela Foi Eu pedi a Deus Para resolver Todos os meus problemas E Deus Não fez nada Eu acredito Que Deus existe Eu só não quero Estar mais com Ele Eu disse assim Ju Já saiu Do teu alcance Tudo o que tu Pode fazer agora É orar por essa pessoa Porque por mais Que você fale Esta pessoa Vai rejeitar A palavra Que você entregar A ela A pergunta Que fica é O que ocasionou Esse distanciamento A ponto da pessoa Dizer Eu sei que Deus existe Mas não quero mais Ouvir o que Ele fala Não quero mais Crer no que Ele Profetiza Perdão Do que Ele Promete pra mim Comecei a entender Que foram Várias frustrações Uma atrás Das outras E conversando Com aquela irmã Nós chegamos A conclusão Obrigado Meu irmão De que Muito tempo atrás Deus havia pedido Apenas uma coisa A ela E que ela disse Agora não Vou tentar Do meu jeito Sabe o que Deus pediu? A mesma coisa Que Namã Deus pediu Tira a armadura E chega de viver De camuflagem Hoje eu quero Curar o que está Escondido Não dá Pra viver De aparência Em algo Que Deus Coloca Nas nossas mãos E aquela irmã Dizia assim Mas se eu Mostrar o que está Escondido E não estou Falando de pecado Estou falando De feridas Estou falando De manchas Coisas Aonde ninguém Enxerga Que talvez Ocasione Coisas Aonde todos Enxergam Não é pecado Chorar Não é pecado Se entristecer Não é pecado De vez em quando Olhar E Deus Me ajuda Porque Eu não sei Se eu vou conseguir Não é Mas existem Pessoas que Ao invés de chegar Dentro da casa De Deus No lugar Onde os rios Correm Arrancar As suas armaduras E dizer Estou nem aí Para quem estiver Me olhando Eu quero é mergulhar Para as feridas Serem curadas Eu vou falar Uma segunda vez Que quatro Entenderam Estou nem aí Para quem está Me medindo Eu quero É mergulhar Para as feridas Serem curadas Preferem continuar Com uma armadura Com medo De que alguém olhe E o julgue Dizendo Mas você Com esta ferida Mas você Com este machucado Mas você Com esta mancha Com carinho Arranca a armadura E mostra hoje As suas feridas Mostra 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 as tuas cicatrizes Mostra sim As tuas manchas Mas mostra Dizendo Mostra dizendo Que você ainda É uma ser humana Um ser humano E que nunca Foi dependente Da armadura Que te cobre Mas do Deus Que te chamou Para a obra Enquanto você Cobrir as tuas feridas Com armadura Você só está dizendo Você só está dizendo Para Deus Que dá para continuar Vivendo ferida Irmão Irmão Viver ferido Não é viver É sobreviver Alguém que está ferido Vai para o hospital Para ser cicatrizado Não está indo Para viver Pastor Está tentando Sobreviver E Deus não Chamou ninguém Para sobreviver A não ser Em tempos de processos De deserto Deus não te chamou Para sobreviver Deus te chamou Para viver E viver com abundância E ter vida Que flui Dentro de você Mas como ter a vida Se existem feridas E escondidas Por isso Existe um Confronto Com Namã Chegou a hora Rapaz Eu não sei O que te ocasionou Esta ferida Eu não sei Se foi como A viúva Uma morte Uma perda Um Um vislumbre De que a vida Não é aquilo Que eu esperava Eu não sei Se o que te machucou Foi O que aconteceu Com Jó Que foi Prensado Pressionado Até o limite Eu poderia te dar Vários exemplos De personagens Dentro da Bíblia Que tiveram Perdas terríveis Quem não lembra De Elias Sentando debaixo Do pé de zimbro E dizendo Deus é só Até aqui Agora tu me mata E se fosse No português Abrasileirado Seria mais ou menos Nessa palavra Eu só não me mato Porque a tua palavra Não deixa Então se eu não posso Me matar Desce aqui Me mata Acaba com a minha vida Olha as feridas Que eu estou recebendo Olha a perseguição Que está acontecendo Você não lembra De Jesus entrando No vale Dobrando o joelho Com o rosto No pó E dizendo Pai Se possível Afasta de mim Este cálice Não lembra De Davi chorando As suas angústias E ele mesmo Tendo que falar Com ele mesmo Dizendo Aquieta a minha alma Espera em Deus Que eu ainda O louvarei Ele está falando Com ele mesmo Não lembra De Jesus Dizendo Olha se possível Afasta Todavia não seja feita A minha vontade Mas a sua vontade Você lembra De Elias Pedindo a morte Se fosse qualquer pessoa Diria Então mata Logo ele Porque tem gente Que profetiza melhor Que prega melhor Que está com a Alta estima melhor Que é mais alegre Que ele Que está mais feliz Que ele E tendo tudo Para morrer O anjo do Senhor Se representa Olha na cara dele Dá um toque Levanta rapaz Tu está pedindo a morte Ah se Deus Cumprisse cada oração Que tu ora Ah se Deus Cumprisse cada coisa Que tu pede Tu pede a morte Deus te dá pão Tu pede o fim Deus te dá água Tu pede o limite Deus diz pra você Muito longa Ainda é a tua caminhada Eu vou profetizar Se alguém quiser Pegar pega Eu volto no texto Eu não sei como você Entrou aqui esta noite Talvez você entrou Dizendo Deus é só Até hoje Ou hoje você fala Comigo Ou hoje eu pereço Hoje você fala Comigo Ou hoje eu morro Hoje Deus envia o anjo Pra falar contigo E o anjo Vem trazer pão Vem trazer água Olhando na tua cara Dizendo Entrou Pensando que era morte É só o início De muita longa Caminhada Que ainda tem Pela tua frente Eu vou colocar Isso aqui As claras Porque o Espírito Santo Está mandando Bater nesta tecla Muitas pessoas Hoje em dia Estão escondendo Feridas Por baixo De aparência Você pode olhar Pra mim hoje Aqui E dizer Ah Jonathan Está alegre Está feliz Estou vendo Um sorriso No seu rosto Ninguém consegue Ler o que passa No meu coração Ninguém consegue Ler o que passa No coração Da minha vasa Mas que é Bíblia Pra engrossar o caldo Do que eu estou falando Quem lembra de Tomé Quando chega depois Da primeira reunião De Jesus com os discípulos Vou abrir um parênteses Fala com calma E volta de novo No texto Os discípulos Olham pra Tomé E dizem assim Tomé Tu não sabe Quem veio aqui Jesus ressuscitou Jesus está vivo De novo Jesus nos visitou Sabe o que Tomé fala Acredito não Só acredito Se tocar na ferida Só acredito Se botar o dedo Dentro do buraco Que a lança fez Alguns olham pra Tomé E dizem assim Ah fraco Ah seu covarde Está duvidando Da palavra que foi pregada Eu compreendo Tomé Eu entendo Tomé Porque é muito fácil Alguém subir nesse altar Como eu aqui agora Sem saber o que tu passou E dizer assim Preocupa não Vai dar tudo certo Alguém que olha pra mim Diz Jonathan Já ouvi tanta palavra dessa Agora eu só acredito Se tocar Agora eu só acredito Realmente se encostar É pecado o pregador Não Não é pecado Não Tanto não é pecado Que Jesus volta A segunda vez E diz assim Paz seja convosco Tomé Vem cá Podem pensar Que tu é covarde Ah rapaz Tu é corajoso E talvez Talvez alguém olhasse Para ele E dissesse Jesus por que que Tomé É corajoso Se disse que só Acredita a ver Porque leu o texto Antes da primeira vinda De Jesus aos discípulos Um já estava querendo Voltar a pescar Mas não falava Outro já estava Querendo voltar A cobrar imposto Mas não falava Outro já estava Querendo abandonar Mas não falava Outro já estava Querendo voltar Para as redes Mas não falava Quer fazer Mas não fala Então quem é mais covarde Quem quer fazer Mas não faz Ou quem fala Logo Estou com vontade De fazer Estou logo falando Estou logo expondo Estou logo mostrando Que eu tenho que resolver Estar aqui na minha vida Jesus chega para ele Na segunda vez Pastor Marcelo E diz assim Um culto da primeira Foi para todos Hoje Paz seja convosco Mas eu vim encontrar Tomé Tomé Vem cá Encosta na minha mão Coloca o dedo Aqui do meu lado Tu queria crer E ver para crer Então vê Então toca E te digo mais Bem-aventurados Aqueles que não viram Mas creram Talvez você pense que Os que não viram Mas creram Foram os primeiros Mas olha o que eu falei Para você agora Os primeiros precisaram Ver para crer Pois só depois Que Jesus voltou É que eles entenderam Quem de fato Jesus era Sabe quando Jesus diz que Bem-aventurados Os que não viram Mas creram Estava se referindo A você Que está sentado Aqui hoje Que não tocou O que Tomé tocou Que não andou Que não andou Com quem Pedro andou Que não comeu O pão que Jesus Multiplicou Que não bebeu O vinho que Jesus Repartiu Que não bebeu Do vinho que foi Transformado da água Mas está aqui Com todas as provações Da sua vida Levantando a mão Exatamente Às sete Para as onze Da noite E dizendo Deus Eu não vi Mas eu continuo Crendo Eu não toquei Mas eu ainda Creio Eu não pisei Mas eu ainda Tenho fé Pede que tu é Segure a mão De quem está Do teu lado Rapidamente Eu não vou te pedir Isso toda hora Dê uma balançada Senta na mão De quem está Do teu lado Aí Isto Diga para esta pessoa Tu é bem-aventurada Minha filha Tinha tudo Para largar Mas saiu Da tua casa Numa noite Chuvosa Fria Veio aqui Da glória a Deus Para quê? Porque não viu Mas ainda Crer Não tocou Mas ainda Crer Eu sinto Ele aqui Se for para ele Pode ser melhor Irmão Aleluia Nós cremos Cremos mesmo Que não tenhamos visto Por isso Irmãos Eu forro e digo Assim como Tomé mostrou Que estava escondido Aonde muitos Esconderam O que sentiam Tomé botou Para fora Eu não vou esconder O que eu estou sentindo Eu sou isto Aqui Chegou a hora De você colocar Para fora Aquilo que tu escondeu Muito tempo Embaixo De uma armadura De sorriso Atrás De uma pedra Pintada Coloque a mão No seu coração Agora Isto Existe um temor Do Espírito Que repousa Sobre nós Uma cura Onde ninguém Enxerga Eu sei que Muitas vezes Tu esforça A sua força Com carinho Não precisa fingir Para Deus Que tu está Forte Não precisa fingir Para Ele Que você ainda Tem força Aqui é o melhor Lugar para você Dizer Deus Eu sou Tomé Hoje Ou eu toco Eu não sei Se eu consigo Mais acreditar Ou eu vejo Ou eu não sei Se eu consigo Manter de pé Arranca hoje Esta pedra Deixa essa lágrima A rolar Tu não precisa Mostrar nada Para ninguém Que está aqui dentro O Espírito De Deus Te convida A descer No jorradão Hoje Então arranca As armaduras E entra No jorradão Agora Pai eterno De bondade Deus De poder De graça E de misericórdia A cada um Dos meus irmãos E das minhas irmãs No teu altar Que estão com as mãos No coração A cada um Senhor Que também ficou Na nave da igreja A cada um Que está aqui Em cima No público A cada músico Senhor Deus A cada um Dos meus irmãos Na mídia A cada um Dos meus irmãos Nos bastidores Senhor O teu Espírito É poderoso Tu conheces O que ninguém conhece Tu enxergas O que ninguém enxerga Deus talvez Estejam enxergando Um sorriso Nas redes sociais Talvez esteja Enxergando Um sorriso No meio da família A família Olhe de Está tudo bem Ah Pai Às vezes Nem o marido A esposa Entende Às vezes Nem os pais Nem as mães Entendem Às vezes Os filhos Os parentes Não entendem Senhor Mas tu Compreendes Tu entendes Tu vais Aonde Ninguém Podes ir A tua voz Atravessa A escuridão Do túmulo A tua voz Jesus Ecoa Dentro Da escuridão Para alcançar O Lázaro Atado Por trás Da pedra Senhor O teu convite Hoje É desce Do Jordão Arranca A armadura Que esconde As feridas Da lepra Senhor Nós não queremos Viver de aparências Nós não queremos Esconder Meu Senhor Nós não queremos Camuflar Nós não queremos Dizer que está tudo bem Quando não está Chega Meu Senhor De sustentar Dores Servindo alguém Que é A própria vida E a própria cura Senhor Se não for O teu processo Senhor Se não for Um propósito Seu Se é uma Ferida Que não seja Teu propósito Senhor Ainda que Tudo Seja Permissão Sua E se Tu ainda Tem um Tempo Determinado Para Estruturar Então Fortalece Cada Lázaro E cada Namã Que dentro Hoje Enquanto Eles dão Cada mergulho Dentro desse Jordão Quebra Hoje Meu Senhor Deus A aparência E toca Na alma Agora Eu profetizo Que a depressão Cai por terra Eu profetizo Que a angústia Cai por terra Eu profetizo Agora que a solidão Cai por terra Eu dou ordem A solidão A depressão A angústia A vozes Que ecoam Durante a madrugada Aquilo que perturba O sono Eu digo agora E dou ordem Pelo poder Que há no nome De Jesus Cessa Agora Pega o que é teu Bata em retirada Em nome De Jesus Em nome De Jesus Em nome De Jesus Eu profetizo Vida 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 em nome de Jesus Amém Oh, aleluia 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 Receba a vida em nome de Jesus Receba a vida em nome de Jesus Saia daqui hoje com esta certeza De que não existe dificuldade Em dobrar joelhos Pelas madrugadas adentro E dizer, Deus, eu sou essa casca aqui Eu sou isto aqui, não consigo mais Se lance mesmo na presença Arranque as tuas armaduras diante dele Entre nas águas do Espírito quando for necessário Receba a vida e saiam daqui com vida esta noite Eu não posso deixar de perguntar Se existe alguém entre nós Que queira reconhecer a Cristo como salvador da sua alma Ou da sua vida Existe uma oportunidade aberta neste momento E que o seu nome seja escrito no livro da vida Pois do mesmo Espírito que repousa sobre nós Deseja repousar eternamente Para sempre Será que há alguém a Cristo hoje? Então todos vocês que vieram aqui Que estão nesta casa Sejam curados aonde ninguém enxerga E que o seu sorriso não seja mais fruto de uma pedra De uma armadura Mas do Lázaro que está vivo E do Naman que está curado Em nome de Jesus Amém Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus E eu agradeço minha rica oportunidade Amém 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 Obrigado.